Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Vem se eu te usar para cuidar Vem se eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tu Que te vai chorar Vem se eu te usar para cuidar Vem se eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tu Que te vai chorar Vem se eu te usar para cuidar Vem se eu te usar para cuidar Eu te dei, Espírito de temor, nasci outro dia, onde eu te mandar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te ensinei, e eu te ensinei, e eu te ensinei. Vai, 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 deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido, de tudo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido, de tudo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais fundo. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontrar, tua majestade é real, tua majestade é real, tua majestade é real, tua majestade é real. Me envolva com tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Se é bem assim, o medo chega e a aflição, Destrói as bases que sustentam o coração Eu sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima molhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus voltou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único fio Pra morrer por nós em vão ou flora Ele derramou seu sangue e cabezinho O doceio também morri Você não nasceu para sofrer Oxe, o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer, te fazer um braço novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que ele sempre é sempre contigo E todos irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus O Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Não Deus, não Deus, seu único filho Pra morrer por nós Em uma autora Ele derramou o seu sangue e o carmesim Por você e também Por mim Você não, não nasceu para sofrer Oxe, o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar no fundo do poço Te reer, quer te fazer um passo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que Ele sempre é sempre contigo E todos irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus O Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus O Deus é o Senhor Você é o vencedor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afasta a sua presença Seus frutos me fazem crescer Consola a dor Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se sei eu sair Consola a dor Mora em mim Sinto saudades Não estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afasta a sua presença Seus frutos me fazem crescer Consola a dor Consola a dor Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Seu Senhor sai Consola a dor Morra em mim Morra em mim Sinto saudades Quando é só Longe de ti Perdoa o meu coração As vezes que errei sem perceber Sem perceber Seus frutos que errei sem perceber A sua presença A sua presença E a sua presença E a sua presença E a sua presença Deeschando Quando minha alma Se cansou Pois fiz Minha força Pra seguir Quando meu coração Calou Pois fiz Intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Mora em mim Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Se a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido De ti Descansa Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Je Eu Eu Quantas vezes senti medo, decepções Mas em todo tempo ele me estendeu a mão Quantas vezes chorei sem ninguém pra consolar Mas o Senhor que me deu forças para eu levantar O seu toque é inesquecível, o seu agir é imprevisível O seu poder é inexplicável, sua misericórdia é imensurável A sua cura é irreversível, o seu milagre opera no impossível Assunção é forte, é imutável, sua fidelidade é incomparável Quando Deus entrar em cena, o milagre acontece A morte se transforma em vida, o inferno lhe obedece Deus amplia a tenda, abre a visão Seu ministério frutifica, atravessa a solução Quando Deus entrar em cena, a causa na justiça ganha Família são restaurada, muitas vidas são libertas Mas nada dia sua bênção, quando Deus abençoar Aproveite este momento e comece a adorar Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu preciso, onde eu necessito Deus, Deus faz um milagre Julga minha causa, confio em Ti O seu toque é inesquecível O seu agir é imprevisível O seu poder é inexplicável Sua misericórdia é imensurável A sua cura é irreversível O seu milagre opera no impossível Assunção é faixa imutável Tua fidelidade é incomparável Quando Deus entrar em cena, o milagre acontece A morte se transforma em vida, o inferno lhe obedece Deus amplia a tenda, abre a visão Seu ministério frutifica, atravessa a solução Quando Deus entrar em cena, a causa na justiça ganha Família são restaurada, muitas vidas são libertas Nada adia a sua bênção Quando Deus abençoar, aproveite este momento e comece a adorar Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Julgo a minha causa Confio em ti Julgo a minha causa Confio em ti Julgo a minha causa Confio em ti Eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo E entendes minha dor Senhor Senhor Acho que não vou suportar Está difícil caminhar E te seguir até o fim Senhor As aflições me apavoram As tempestades me assolam Os inimigos caçam de mim Senhor Está difícil a minha vida É como um barco a deriva No meio de um grande mar Falar comigo Tu és meu alento Falar comigo Quebra-se em silêncio Aí Deus chega e fala assim pra você Hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não tem mais Eu não perdi o controle Sou quem permito a tua noite E é só na situação Fui eu Quem permitiu que acontecesse O que tu tinha Tu perdeste Te coloquei na provação Fui eu Quem permitiu que acontecesse Tua família Tua família Açoa assim Pois tu estás em minhas mãos Mas será eu Que vai chegar de surpresa Será eu Será eu Que vai entrar na real Será eu Que o quadro vai voltar Será eu Que está fora De repente Vai por no lugar A fieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra ti A fieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra ti Filho Hoje eu desci Só pra você E decidi Te responder E acalmar Teu coração Não tem mais Eu não perdi o controle Sou quem permito a tua noite E é só na situação Fui eu Quem permitiu que acontecesse E o que tu tinha Tu perdesse Te coloquei na provação Fui eu Quem permitiu que a enfermidade Tua família assolasse Pois tu estás em minhas mãos Mas será eu Que vai chegar de surpresa Mas será eu Que vai entrar na peleja Será eu Que o lado vai lutar Será eu Que o que está fora De repente vai pôr no lugar Aqui é o tá Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aqui é o tá Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em golo É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo eu sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louva É ser o teu louvor Aqui é o tá Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aqui é o tá Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aqui é o tá Te acalma Pois quando eu me levanto É só pra agir Se Deus fizer Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a bênção vier Ele é Deus Se curável for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi Se a porta abrir Se a porta abrir Pelo que ele não me levanto Ajo que eu vá Sempre ser a Deus Eu não adoro Pelo que ele faz Eu adoro Pelo que ele é Ajo que eu vá Sempre dizer adeus Se o Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu pão Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Você para Deus É como ouro Que pelo fogo Tem que passar Às vezes nem consegue Entender e pergunta a Deus Por que na prova Você está Com o rosto molhado Você ora aclamando A Deus implora O fim deste sofrimento É mesmo deste barro escondido Você não está esquecido Jesus é o garimpeiro O homem olha a aparência Mas Deus vê o seu interior Pedra preciosa Ele reencontrou Insubstituível No coração do Senhor 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 Primeiro passa pelo fogo Pra purificar Na prova ele te limpa Pra te fazer brilhar E o mundo inteiro irá saber Que Deus vai te gostar Eu sei que vai brilhar A sua vida sei que vai brilhar O seu ministério sei que vai brilhar Aonde você passar Essa é a hora Esse é o momento Que você vai brilhar Em todo tempo Não importa as trevas Sei que você vai brilhar Você para Deus é como ouro Que pelo fogo tem que passar Às vezes nem consegue entender E pergunta a Deus por que na prova Você está Com o rosto molhado Você ora Aclamando a Deus Implora o fim deste sofrimento É mesmo desse barro escondido Você não está esquecido Jesus é o lugar inteiro O homem olha a aparência Mas Deus vê o seu interior Pedra preciosa Ele reencontrou Insubstituível No coração do Senhor No coração do Senhor O homem Primeiro passa pelo fogo Pra purificar Na prova Na prova ele te limpa Pra te fazer brilhar E o mundo inteiro E o mundo inteiro irá saber Que Deus contigo está Eu sei que vai brilhar A sua vida Sei que vai brilhar O seu ministério Sei que vai brilhar Aonde você passar Essa é a hora Essa é a hora Esse é o momento Que você vai brilhar Em todo tempo Não importa as trevas Sei que você vai brilhar Eu sei que vai brilhar A sua vida Sei que vai brilhar O seu ministério Sei que vai brilhar Aonde você passar Essa é a hora Esse é o momento Que você vai brilhar Em todo tempo Não importa as trevas Sei que você vai brilhar Nada acontece por acaso Existe um porquê Não murmure Mas procure Então compreender Deus usa o tempo E é no tempo Que o milagre Vai acontecer Enquanto você clama Deus trabalha Pra te abençoar O seu clamor É uma arma Ninguém vai calar Deus usa o tempo E é no tempo Que esta muralha O som vai desabar Esta luta passará Mas é no tempo De Deus A vitória chegará Mas é no tempo De Deus É no seu tempo Que o mar Enfurecido Se acalma É aí que ele Beleja Pelos filhos Seus Este pranto O som vai desabar Mas é no tempo De Deus Tua hora Chegará Mas é no tempo De Deus Hoje ele pode usar O tempo Pra te abençoar Então vai se preparando Pra testemunhar Enquanto você clama Deus trabalha Deus não erra Deus não falha O tempo dele Vai chegar A tua oração Será ouvida No seu tempo Respondida Essa prova Breve vai passar O tempo Vai chegar Vai adorando Deus está Trabalhando Vai adorando O tempo Está chegando É uma questão De tempo Tudo vai mudar Não pare De adorar Esta luta Passará Mas é no tempo De Deus A vitória Chegará Mas é no tempo De Deus É no seu tempo Que o mar Enfurecido Se acalma É aí Que ele Beleza Peros Filhos Seus Este pranto Ceixará Mas é no tempo De Deus Tua hora Chegará Mas é no tempo De Deus Hoje ele pode usar O tempo Pra te abençoar Então vai se preparando Pra testemunhar Enquanto você clama Deus trabalha Deus não erra Deus não vale O tempo dele Vai chegar A tua oração Será ouvida No seu tempo Respondida Essa prova Breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando Deus está trabalhando Vai adorando O tempo está chegando É uma questão De tempo Tudo vai mudar Não pare De adorar Vai adorando Deus está trabalhando Vai adorando Vai adorando O tempo está chegando É uma questão De tempo Tudo vai mudar Enquanto você clama Enquanto você clama Deus trabalha Deus não erra Deus não falha Então o tempo Ele vai chegar A tua oração Será ouvida No seu tempo Respondida Essa prova A breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando Deus está trabalhando Vai adorando O tempo está chegando É uma questão De tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar É uma questão De tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Não pare de adorar Jeremias, o que vê, vejo um barro que na roda vai girando Que nas mãos o oleiro vai moldando E enquanto a roda gira, o tempo vai passando Vai ganhando forma, transformando Todo vaso de honra um dia já foi barro E nas mãos o oleiro ele foi moldado O processo é doloroso pra ser vaso, eu sei E ele passa pelo teste da olaria de Deus Eu pego o barro que foi na roda pra girar É o tempo de Deus para trabalhar Sua vida ele está mudando O teste é o tempo e ele está te provando E quanto mais a roda gira, o tempo vai passando E o barrio lindo vaso vai se transformando Para ser usado na casa de Deus Este vaso está cheio da glória de Deus Vem, olha aí, o vaso está lachado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz Um vaso novo ele te faz Vem, olha aí, o vaso está lachado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Todo vaso de honra um dia já foi barro E nos mozoleiros ele foi moldado O processo é doloroso pra ser vaso Eu sei E ele passa pelo teste da olaria de Deus Eu pego o barro que foi na roda pra girar É o tempo de Deus para trabalhar Sua vida ele está moldando O teste é o tempo e ele está te provando E quanto mais a roda gira, o tempo vai passando E o barrio lindo vaso vai se transformando Para ser usado na casa de Deus Este vaso está cheio da glória de Deus Vem, olha aí, o vaso está lachado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz Um vaso novo ele te faz Vem, olha aí, o vaso está lachado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Mas o novo ele te faz O oleiro é demais O areia é de Deus Vem, olha aí, o vaso está lachado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz Um vaso novo ele te faz Sem, olha aí, o vaso está lachado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é a solução Ele quebra e refaz Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, olha aí, o Deus Vem, olha aí, o Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, olha aí, o Deus Vem, olha aí, o Deus Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, olha aí, o Deus Vem, olha aí, o Deus Vem, olha aí, o Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar 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 Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Meu coração é o teu altar Com que eu... De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço a voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim onde? Ouço a voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui Que eu estou aqui E ao sentir E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Dizendo pede o que quiseres Dizendo pede o que quiseres Dizendo pede o que quiseres Talvez estejas neste instante Preocupado com tua vida, meu irmão Talvez estejas neste instante Cheio de tristeza e aflição Existe um caminho aberto Uma janela lá no céu E este que te fala agora Ele é justo e é fiel Pra quem chorar Se Jesus tem a paz Para te dar Espera mais um pouco Pois quem sabe hoje mesmo Ele vai te abençoar Escute o que Ele diz Não tem mais Pois te ajudo e te sustento Nunca deixe quem me segue Estou contigo em todos os momentos Não vou te deixar sozinho Eu te prometo Eu te prometo neste instante Vou tirar todos os espinhos Enxugar também Pra quem chorar Pra quem chorar Se Jesus tem a paz Para te dar Para te dar Espera mais um pouco Espera mais um pouco Pois quem sabe hoje mesmo Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Escute o que Ele diz Eu te abençoar 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 o senhor eu já tentei falar mas só encontro lágrimas o senhor eu já tentei andar mas não encontro o chão e a minha vida está escrita em uma página virada fracassaram os projetos do meu coração a minha alma angustiada clama por socorro a minha mente não consegue mais pensar em nada o senhor entra com providência porque senão eu me desperta me dá forças pelas madrugadas meu filho eu te amo podes contar comigo sempre estou do teu lado eu te conheço eu te entendo nas minhas mãos eu te sustento não desisto de você tenho promessas pode crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar eu te conheço eu te entendo nas minhas mãos eu te sustento não desisto de você tenho promessas pode crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar somente confiar meu filho eu te amo eu te conheço eu te conheço eu te entendo eu te conheço eu te entendo nas minhas mãos eu te sustento não desisto de você tenho promessas pode crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar eu te conheço eu te conheço eu te entendo eu te conheço eu te sustento não desisto de você tenho promessas pode crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar somente confiar esse deserto não é pra fazer você parar é pra te dar experiências pra continuar e quando pensar que é o fim e tudo acabou eu te sustento com a força desse amor eu te sustento com a força desse amor